Olha, eu todas as vezes que passo na antiga ponte Maurício Joper, eu paro e esses dias atrás me perguntaram o seguinte, você está com medo de passar a ponte, está rezando? E eu digo que não. Então, aquela é uma reverência que para mim se tornou necessária, porque quando colocaram o nome Maurício Joper nessa ponte do Porto 15, que liga Mato Grosso do Sul ao estado de São Paulo, fizeram uma injustiça com um dos maiores escritores de nosso estado. E eu, sabendo da história, liguei para ele, mandei para ele um projeto e ele corrigiu aquela injustiça e colocou na ponte o nome que deveria ter sido colocado desde o início, que era do meu querido e saudoso amigo, um dos maiores escritores que nós temos aqui no estado, o Hélio Cerejo. E a partir daí, deputado Vander, sempre que eu passo na ponte, eu faço duas reverências. Uma a ele, que já está no plano espiritual, e outra ao senhor, que com seu trabalho conseguiu corrigir uma injustiça que muita gente hoje tem ciência daquilo que foi feito na época. Bom dia, Vander. Bom dia, B.D. Paula, bom dia, Índio, bom dia a todos os ouvintes da Difusora Pantanal, bom dia, Edu Miranda, que me acompanha nessa entrevista. Prazer poder estar voltando aqui para falar nesse momento aí, menos de 30 dias das eleições, poder falar um pouquinho de política com você, B. Aprender um pouquinho com você. Manda, o nome da ponte, parabéns, eu não esqueço aqui. Verdade, eu acho que é uma homenagem justa, você acabou de falar, ali a entrada da divisa com o nosso estado, o maior estado da federação, que é com São Paulo, e eu acho que essa correção foi um pedido, eu acho que da comunidade também ali da região, e que hoje a gente, eu que vi só, fui quem encaminhou isso e fez esse pedido na Câmara dos Deputados, e hoje é uma realidade. Realidade, exatamente. Então, acho que é importante a gente ter essas pessoas na memória da nossa juventude, das novas gerações que estão vindo aí, né? Então, eu fiz isso a pedido dos amigos e parceiros e tudo o que significa para o nosso estado. Verdade, parabéns. Vander, como é que está a política em nosso estado, principalmente você, que é um campeão de votos? Óbvio, eu vejo que o cenário aqui no estado, um cenário pulverizado, de seis candidatos, né? É uma eleição de dois turnos, agora começou os programas de rádio e TV, as pessoas, a população, o cidadão vai poder estar analisando, avaliando e conhecendo melhores os candidatos. É uma candidatura de dois turnos, né? Eu acho que isso aqui não é uma ilha isolada, ela está vinculada à questão nacional, né? Para nós do PT, é estratégico a eleição do Lula, em muitos estados nós abrimos mão até dos candidatos nossos a governador para tentar fazer uma aliança a mais ampla possível. Aqui não deu, nós acabamos saindo com a candidatura da Gisele, mas eu particularmente, Bê, vejo que nós acertamos. Porque eu acho que a Gisele, ela vai trabalhar muito e vai depender muito do desempenho dela, num quadro com seis candidatos, né? O Lula, nesse movimento e nessa possibilidade, inclusive, de ganhar as eleições no primeiro turno, se a gente conseguir vincular 50%, 60% dos votos do Lula, nós podemos disputar, inclusive, aqui no Estado. Você pode falar, ah, mas isso é impossível. 98, você se recorda, ninguém acreditava no Zeca. O Pedro Sena tinha 60%, o Baixa saiu com a máquina toda, a gente correu por fora, né? Hora que abriu as urnas, nós fomos com o Baixa para o segundo turno, né? Então, eu acho que é um cenário ainda muito aberto, vai depender do desempenho dela. O PT unificou em torno dela. Claro que também isso é bom para o Lula aqui no Estado, porque é estratégico a eleição do Lula. Até porque, como as pessoas, os candidatos, os partidos, acham que a Gisele não tem essa possibilidade, tem dificuldade no crescimento da candidatura dela, nós passamos a ser, assim, também para o Lula, né? Há uma liberdade para a gente trabalhar no Estado toda a candidatura do Lula. Você vê gente votando no Rídio e no Lula, no André e no Lula, no Marquinhos e no Lula, na Rose e no Lula, né? E também, né? Eu acho que isso, se a gente tiver uma estratégia, eu acho que nós estamos tendo, né? A gente pode fazer a Gisele crescer nesse vácuo aí, porque agora há pouco eu estava conversando com a pessoa ali fora, e ele me falava, ó, a minha mãe vota no 13, né? Vota no Lula e vota no... Então, assim, vai depender, né? De encarnar aqui, no eleitorado do Estado, a candidatura da Gisele. Eu acho que, assim, vejo, ela é advogada, mulher, mãe, ativista dos movimentos sociais, jovem. Eu acho que tem um espaço para debater, e eu sou daqueles, B. Nós, aqui no Estado, desde 82, o PT tem candidato majoritário. Então, não seria diferente aqui, nós temos uma tradição, né? Humberto teve, três dias antes, na Globo, deu uma pesquisa, Humberto, com 2%, abriu as urnas e ele fez 11%. Então, eu vejo que tem um espaço enorme para a gente debater, crescer. Eu acho que essa eleição não tem narrativa nacional para a terceira via, né? Eu sou mais da tese do Alberto Almeida. O Alberto Almeida é um cara que escreve muito e trabalha muito com números, né? Ele fala o seguinte, com a saída do Dória, com a saída do Bivar, com a saída do governador do Rio Grande do Sul, com a saída do Moro, né? Praticamente se antecipou o segundo turno para o primeiro, porque nós ficamos com quatro candidatos. O Lula está ali, né? O Zé Dirceu fala uma coisa que eu concordo. Se a gente ampliar no centro-oeste e diminuir, empatar no centro-oeste e no sul, há uma possibilidade enorme da gente ter nacionalmente uma eleição de um turno só. Wander, qual é o cerne dessas mensagens que conseguiram fazer o Lula o espetáculo de última hora? Eu acho que o Lula e nós, nesse debate todo que aconteceu da Lava Jato, nós disputamos uma narrativa e nós invertemos a narrativa. Você lembra, em 2018 era muito difícil fazer campanha. Estava aquela onda da mudança, aquela onda do antipetismo. Eu acho que nós mantivemos e o Lula, a estratégia que o PT adotou e que nós adotamos na defesa do Lula, todo dia ali na porta onde ele estava preso lá, bom dia, presidente, boa noite, presidente, as pessoas, e ele inverteu. Eu acho que a Intercept contribuiu muito, embora não valeu como prova, mas a conversa, a parcialidade do Moro, haja visto que olha onde o Moro foi parar. O Moro, em 2018, ganhava a eleição para presidente. Hoje não se elege nada. Por quê? Não se elege é inspetor de quarteirão, né? A história está mostrando e essa narrativa nós revertemos, invertemos. O que eu vejo, B? Eu acho que essa eleição não está aí na discussão, essa agenda de costumes, não está aí a discussão, ah, o Lula vai fechar igrejas, porque ele já foi presidente e não fechou, pelo contrário, foi para o povo cristão, melhor presidente. Essa eleição, as pessoas viviam numa condição e hoje bem melhor do que está vivendo hoje. Ela está sentindo e percebendo que a fome está chegando na casa dela. Que nós estamos com 33 milhões de brasileiros, B, que vivem abaixo da linha da pobreza. Nós saímos do mapa da fome, voltamos para o mapa da fome que nós tínhamos saído. O Lula incluiu 40 milhões que passaram, que ganhavam um salário, que passaram a ganhar de 3 a 5, que ascenderam no período dele, essas pessoas puderam comprar seus eletrodomésticos, quem tinha uma bicicleta comprou um carro, quem tinha um carro teve a oportunidade de comprar um carrinho, quem não tinha sua casa própria, só através da minha casa, minha vida, foram 4 milhões e 300 mil casas construídas. Ou seja, ele deu renda para essas famílias e isso fez a economia girar, que levou o Delfim Neto, que é um liberal, um economista, foi ministro na época lá atrás, falar que o Lula ensinou ele uma coisa, que não precisa esperar o bolo crescer para você dividir. O que ele queria dizer com isso? Que não precisa esperar a economia crescer para você fazer distribuição de renda. Você pode fazer junto. E isso que nos permitiu viver naquele período de 2003 a 2008, o melhor período que o Brasil fez distribuição de renda e que o mercado interno aqueceu a economia. As indústrias ganharam dinheiro, os empresários ganhavam dinheiro, os trabalhadores ganharam dinheiro. E o Brasil viveu um grande momento que eu vejo que nós temos condições de repetir a partir do ano que vem. Por quê, B? Ninguém ganha uma eleição sozinho. A escolha do Alckmin foi assim. Eu acho que isso é determinante nessa disputa. Se você pegar o Brasil, um terço é de centro-direita, um terço é de centro e um terço é de centro-esquerda. Como que o Fernando Henrique ganhou? Ele era centro, ganhou com a centro-direita. Como que o Lula ganhou? Era centro-esquerda, ganhou com o centro. Tendo empresário lá de Minas de vice. Como que a Dilma ganhou? É centro-esquerda, pegou o centrão todo. Até exagerou. E depois, como que o Bolsonaro ganhou? A centro-direita trouxe o centro. Então, eu vejo que a entrada do Alckmin, primeiro, ela sinaliza para os empresários brasileiros, para o povo brasileiro, que no governo do Lula não vai ter perseguição. Que não vai ser um governo do ódio. De que tudo que ele passou, ele quer demonstrar e quer fazer melhor do que ele fez. E ele, eu tive com ele uns 40 dias atrás, e ele reafirmava isso, reafirmou várias vezes. Eu não posso fazer um governo pior do que eu fiz. Então, eu vejo que ele tem essa maturidade. É um grande estadista. E vejo que ele tem condições de recuperar as relações que hoje elas estão muito tensionadas. Seja com o poder legislativo ou seja com o judiciário. Por isso que eu vejo que ele pode construir essa união de empresários e trabalhadores para fazer o Brasil retomar o crescimento, o desenvolvimento, gerando emprego e renda, que eu sei que todos nós queremos. Wander, e a sua campanha? Como vai? A minha campanha, ela vai nessa onda. Eu acho que eu tenho uma eleição muito boa para fazer. Eu sou um deputado que estou no quinto mandato. Eu acho que o cenário dessas eleições, as pessoas estão olhando muito assim, B, o papel de cada um, a folha de serviço prestado de cada candidato. Eu estou vendo se as pessoas escolheram um governador, um deputado do partido, presidente de outro. E eu vejo que essa experiência, eu posso ajudar muito o nosso Estado, como ajudei nessa legislatura toda que eu tenho, de cinco mandatos, inclusive nessa última. Mesmo sendo o governo do Bolsonaro, eu sou uma das pessoas que tenho viabilizado os recursos, tenho ajudado os municípios, até porque o cidadão mora ali no município, ali que precisa chegar a esses equipamentos, tenho uma relação muito forte com os prefeitos, com a classe política e também com os trabalhadores. A minha história, como liderança que venho do movimento estudantil, do movimento sindical, como bancários, meu maior orgulho é que nesses 20 anos como deputado, eu nunca votei em nenhum projeto para tirar direito dos trabalhadores. Isso me credencia com os setores e me credencia também com o setor do outro lado, que me vê como uma pessoa com capacidade e com coerência de negociar, mesmo tendo os meus princípios, que eu acredito, eu tenho essa capacidade de dialogar com o setor produtivo, com o setor do agro, que vai ser importante no governo Lula. O governo Lula foi o presidente que mais ajudou o setor. Eu conversava isso com alguns produtores rurais esses dias, falei, quem que renegociou a dívida de vocês? Vocês estavam todos endividados no Banco do Brasil. Foi no período nosso, no primeiro governo do Lula. Quem que abriu financiamento a 2,5% de juros do financiamento do FCO? Quem com abate de 15%? Quem que ia a tratores, que renovou a sua frota, plantadeiras, esse pessoal todo criaram musculatura B e se capitalizaram? Foi no período do Lula. E o agro é importante. Nós não somos, o PT não é contra o agro. Nós somos contra a miséria, contra a fome. Isso sim, um país rico como o nosso, não dá para a gente não se indignar e a gente ver essa quantidade de gente passando fome e o Brasil voltando no mapa da fome, sendo incluído no mapa da fome, um país que tem uma capacidade enorme de produção e que acabaram com a Conab, que acabaram com o estoque regulador, que hoje leva os preços do jeito que está aí, do feijão, do arroz, do óleo, da carne. Do ovo. Do ovo. Então é esse o momento. Eu acho que isso me credencia muito para mim me releger. Eu quero voltar para ajudar o presidente Lula com toda a minha experiência lá na Câmara dos Deputados. Vander, muito obrigado pela sua presença. desejo sucesso para você. Eu que quero, Beto, te agradecer. Sempre os microfones estiveram abertos para todas as vozes aqui. Tenho aqui o apoio do Eduardo Miranda, um grande vereador. Muito, faz um trabalho social admirável e que a gente tem uma grande parceria. Inclusive, eu viabilizei 500 mil reais lá para a entidade dele para dar cada vez mais condições de fazer esse serviço social. Já uma vez que o Estado... Um belo serviço. Um belo serviço e que hoje é referência aqui para todos os municípios do nosso Estado. Então eu tenho orgulho muito grande de estar com o Edu aqui e ter o Edu comigo nessa empleitada. Muito obrigado. Boa sorte. Bom trabalho. Boa caminhada. Obrigado, Beto. E sucesso. Um grande abraço. Uma ótima semana ainda para todos nós.